Aí galera, vocês vão ver aqui que a película está bem em forma de plástico ainda, tá? E ao passar o ativador, vocês vão notar que ela fica tipo uma água desenhada. Aí vocês vão perceber que é o ponto certo de mergulhar a peça, beleza? Então nota que ela vai se tornando um círculo ríquido. Ela perde aquela textura de plástico. Vou olhar de perto aí, que ela fica com o aspecto como se fosse água. E no toque você já percebe que ela dissolve. Beleza? Então agora vamos fazer o mergulho dessa peça aqui. Pronto. Então note que ela se desfaz muito fácil. Esse é o ponto certo do ativador. E aí fica pronta a peça, sem falhas, sem bolhas. Você pode passar a mão que ela já não descola, quando está bem ativada. Beleza? É isso aí. Tchau. Tchau.